O Estado do Rio ocupa nono lugar em geração distribuída no país. Apesar de possuirmos algumas iniciativas que estimulam o uso da energia solar fotovoltaica, ainda temos muito que avançar. É o que explicou o presidente da Bissolar, Rodrigo Sawaia, em entrevista ao Gênero de Futuro 2023, que começa agora. Como a Bissolar pode ajudar a construir esse arcabouço legislativo, trazendo essas inovações para o Estado e, principalmente, criando um ambiente mais favorável para a instalação, para a ampliação do uso da energia solar fotovoltaica aqui no Estado? Bom, é justamente o papel da Bissolar trabalhar em conjunto com o poder executivo, com o poder legislativo, para construir políticas públicas, programas, e incentivos que ajudem a tecnologia a avançar e ajudem a democratizar o acesso à energia solar no Rio de Janeiro e no resto do Brasil. Nós já construímos programas estaduais de sucesso para a energia solar, então nós estamos à disposição para ajudar a alérgia a construir e melhorar as suas políticas voltadas para a tecnologia. Nós podemos trazer as informações e dados atualizados do mercado e do setor e também os desafios que os empresários têm sentido no dia a dia para fazer negócios no Estado do Rio de Janeiro. Um deles, por exemplo, é o desafio na conexão dos sistemas junto às distribuidoras, prazos que não são cumpridos, processos demorados, desmarcações de visitas técnicas e outros problemas que acontecem no dia a dia e prejudicam o mercado e o setor. Então, nessa nossa atuação institucional, o nosso papel é de trabalhar em conjunto e em parceria com a Alerj, estamos sempre à disposição de vocês, pra ajudá-los trazendo esse conhecimento e essa experiência técnica, específica e mercadológica, e pra somar forças com os especialistas da área de política pública, pra que a gente possa fazer do Rio de Janeiro um Estado cada vez mais conectado ao Sol. Nessa questão do desenvolvimento econômico, a energia é um ponto crucial, né? Se a gente está pensando no desenvolvimento e na reindustrialização do Estado, esse é um ponto que precisa realmente de atenção. Agora, falando especificamente da energia solar fotovoltaica, há também muitos projetos acontecendo em comunidades, também gerando a possibilidade de uma energia mais barata pra pessoas de baixa renda. Qual é o potencial que a gente tem, tanto na construção desse panorama, desse olhar mais direcionado pras comunidades, no desenvolvimento dessa energia, quanto também na questão do uso pelas indústrias, né? Quer dizer, ter a possibilidade de construir condomínios e de energia solar, e pra desenvolver melhor esse setor. O senhor falou também do agronegócio, né? Da possibilidade da produção rural estar assistida ali, também sediar a questão da instalação dos painéis. Como é que isso está se desenvolvendo? Quais são os pontos cruciais que a gente poderia olhar, pensando no desenvolvimento do Rio de Janeiro, em que a energia solar faz todo sentido? O primeiro ponto é que o Rio de Janeiro é um exemplo real de como a energia solar é uma tecnologia não para poucos, mas para muitos. No passado, havia uma narrativa, um discurso, que dizia que a energia solar era uma tecnologia só pra ricos. O Rio de Janeiro quebra esse mito com clareza e mostra que a energia solar fotovoltaica está acessível, disponível, especialmente e cada vez mais para a população de média renda, de baixa renda e a população em situação mais vulnerável. Ela é uma tecnologia democrática, pra todos, né? E a gente percebe que ela faz muita diferença na vida, especialmente de quem tem menos recurso. Porque quando a pessoa tem menos recurso, tudo que ela consegue economizar de conta de luz volta pra ela como mais recurso pra ela investir em alimentação, em saúde, em educação, em qualidade de vida. Isso faz a diferença na vida dessas famílias e dessas pessoas. E a gente tem visto no Rio de Janeiro iniciativas lindas de poder, por exemplo, ONGs que estão trabalhando o uso da tecnologia fotovoltaica junto às favelas e às comunidades de baixa renda, o uso da energia solar fotovoltaica pra reduzir a conta de luz desses pequenos negócios ao redor do estado, né? Nas áreas urbanas e também nas áreas rurais, os pequenos produtores rurais, as pequenas indústrias, que hoje pagam a conta mais cara de energia elétrica. Logo depois do consumidor residencial, que é quem mais investe em energia solar, o segundo consumidor que mais paga caro pela conta de luz são os pequenos negócios. E o Rio de Janeiro tem feito muito uso dessa energia solar fotovoltaica nos pequenos negócios, especialmente comércio e serviço, né? Aí a gente vê as indústrias e a gente vê o rural também, são dois outros segmentos que entram com potencial enorme. Mas quem ainda usa muito pouco a energia solar são os prédios públicos, é o poder público. Então escolas, postos de saúde, delegacias, hospitais, museus, bibliotecas, parques e outros ambientes públicos poderiam ter na energia solar fotovoltaica uma ferramenta estratégica pra reduzir os seus custos recorrentes, né? Aquele gasto de custeio que a máquina pública paga sempre e é um dinheiro que é nosso, é nosso imposto que tá sendo usado pra pagar a conta de luz. Então quanto mais a gente puder reduzir essa conta, melhor, porque esse dinheiro volta como melhores serviços pra sociedade, pra população. Mas também é uma forma do poder público dar o exemplo e mostrar que essa sustentabilidade acontece na prática, não só no discurso. Mostrar que o estado do Rio de Janeiro tá tendo ações para a agenda da sustentabilidade, não só promessas para a agenda da sustentabilidade. E vamos lembrar que o Rio de Janeiro é a capital brasileira da sustentabilidade, foi a sede da Rio 92, né? É o ambiente onde os grandes acordos ambientais do mundo começaram e a gente precisa, portanto, como o Rio de Janeiro, dar o exemplo pra sociedade também. Além de uma legislação, há também a necessidade de acesso a crédito e há também linhas de investimento pra adoção da energia solar. O que a gente tem hoje nesse panorama pra poder o poder público olhar com mais atenção e poder também investir nessa mudança, nessa transição energética? Com certeza o financiamento é a chave pra energia solar fotovoltaica, porque pra que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia, elas dificilmente vão investir o dinheiro inteiro do próprio bolso. É o que acontece hoje, por exemplo, com qualquer cidadão brasileiro aí que quer comprar um veículo, um carro, uma moto, ele busca um financiamento e faz essa compra parcelada, porque ele é um bem de valor agregado elevado. Pro fotovoltaico acontece a mesma coisa, então é comum que as pessoas busquem um financiamento pra poder adquirir esse sistema de forma parcelada, com a vantagem que o fotovoltaico não dá despesa, como o carro dá, não precisa de combustível, como o carro dá, e não desvaloriza mais de 10% no primeiro ano de vida como carro. O sistema fotovoltaico, ele valoriza o seu imóvel, aumenta o preço de venda do seu imóvel, ele traz economia na sua conta de luz, pode reduzir ela em 80%, 90% por mês, a sua conta de luz, e ele tem baixíssima manutenção, não dá dor de cabeça para o usuário, para o dono dessa tecnologia. Por isso é um sistema que mais ou menos 3 a 5 anos se paga, você recupera o investimento que fez nele, e ele tem uma vida útil de 25 anos ou mais, compensa muito para a população, para os pequenos negócios fazer uso dessa tecnologia. E mesmo quem mora em apartamento e não tem telhado próprio, ou mora no imóvel alugado, ou uma empresa que tem um escritório comercial que também não tem telhado próprio, pode fazer uso da energia solar, por meio de um sistema de geração compartilhada, quer dizer, um sistema, uma usina solar de pequeno porte, instalada numa área de terreno que tenha boas condições, boa irradiação solar, boa localização e infraestrutura mínima para ser construída. Essa energia solar que é gerada, ela é injetada na rede, e o consumidor abate essa energia do seu consumo no apartamento, no imóvel alugado, no escritório comercial, sem problema nenhum. Então é possível também, quem não tem telhado, fazer uso da tecnologia. O financiamento é o que vai fazer a gente democratizar e ampliar cada vez mais o acesso à energia solar. Hoje, felizmente, o Brasil já tem mais de 100 linhas de financiamento disponível para a energia solar fotovoltaica, são linhas de financiamento de instituições públicas, privadas, cooperativas de crédito, e elas estão disponíveis para projetos de pequeno, médio e até usinas de grande porte. A ABSOLAR, ela trabalha para que as instituições financeiras melhorem essas linhas de financiamento, aumentem o prazo de carência, por exemplo, diminuam a taxa de juros, aumentem o prazo de pagamento desse financiamento, de tal modo que essa conta, a gente brinca, fique naquela conta mágica, que é você conseguir reduzir a conta de luz do consumidor e ele usar a economia que ele tem na sua conta de luz mensalmente para pagar as parcelas mensais do financiamento, que aí não pesa no bolso de ninguém. Então, essa é a mágica que a gente está fazendo, está trabalhando ali junto com as instituições financeiras para alcançar. Doutor Rodrigo, qual a importância da ABSOLAR fazer parte do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado aqui na Assembleia Legislativa? Bom, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é fundamental para a gente discutir as situações de presente, os desafios e as oportunidades para o avanço do Rio de Janeiro, especialmente no desenvolvimento econômico e energético, que é a nossa área principal de atuação, mas também para a gente mapear as tendências e as mudanças para o futuro do ponto de vista tecnológico, da economia, da sociedade, das demandas da sociedade e poder trazer isso para o debate no âmbito do legislativo. Então, nós temos muita gratidão e orgulho de poder fazer parte desse ambiente. Estamos também muitíssimo bem representados pela nossa coordenadora estadual no Rio de Janeiro, a Camila Nascimento, que acompanha o trabalho e participa das atividades do Fórum e da Alerje com frequência, e temos trabalhado em parceria também com, não só o poder legislativo, mas o poder executivo, com o governo do Estado, para poder avançar essa temática e essa oportunidade que a energia solar representa para os cariocas. A ABSolar construiu um kit com recomendações de políticas públicas, programas e incentivos para a energia solar fotovoltaica para os estados e um outro kit dedicado aos municípios. Então, nós estamos trabalhando com os governos estaduais e as assembleias legislativas estaduais e estamos trabalhando também com as prefeituras e as câmaras municipais para a construção dessa rede de políticas públicas e de incentivos para a energia solar ao redor do país. E eu queria convidar aqui, deixar a ABSolar à disposição e convidar os parlamentares eleitos para que eles possam participar desse trabalho conosco. Essa é uma agenda que tem amplo apoio da sociedade, mais de 85% dos brasileiros são a favor de energia solar fotovoltaica. Então, esse é um tema de interesse do cidadão, é um tema de interesse da nossa população e que o Poder Legislativo pode fazer muito para ajudar a gente a avançar. Obrigada por fazer parte do fórum e também por disponibilizar o tempo para poder projetar essa agenda de futuro e as oportunidades que a gente tem com a energia solar. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Contem sempre conosco e que a gente possa continuar trabalhando pelo avanço da solar fotovoltaica no Rio de Janeiro.